Antes do vídeo começar, deixe o seu joinha para fortalecer o nosso trabalho. E se for novo, inscreva-se no canal e ative o sino de notificação para o YouTube te avisar de vídeo novo. Obrigado a todos e vamos para a notícia. Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao giro de notícias do canal Márcio Novaes. Nesse vídeo iremos trazer 4 notícias. Então fiquem atentos e vamos para a primeira notícia que não é nada boa. Urgente e triste comunicado. Infelizmente, o Brasil bateu novo recorde no número de mortes por Covid-19 nesta quinta-feira 8 de abril, chegando a 4.249 óbitos registrados em 24 horas. Com este dado, o país soma 345.025 mortes e 13.279.857 casos de Covid-19 desde o início da pandemia, de acordo com os dados consolidados pelo Conselho Nacional de Secretários de Saúde, o CONAS. De acordo com o Ministério da Saúde, 11.732.193 já se recuperaram da Covid-19. O balanço da vacinação contra a Covid-19 desta quinta-feira 8 de abril aponta que 22.170.108 pessoas já receberam a primeira dose da vacina contra a Covid-19, segundo dados divulgados até às 20 horas. O número representa 10,47% da população brasileira. A segunda dose já foi aplicada em 6.357.779 pessoas, 3% da população do país, em todos os estados e no Distrito Federal. No total, 28.527.887 doses foram aplicadas em todo o país. E como está a situação da batalha contra a Covid-19 na sua cidade? O que os governantes do seu estado têm feito para combater a doença? O que você tem feito para se proteger contra esta terrível doença? Você já foi vacinado ou está perto de receber a vacina? Deixe aqui nos comentários. A sua opinião é muito importante para nós. O canal Márcio Novaes e seus seguidores desejam melhoras para todos os infectados pela nova doença. Que Deus lhes dê uma boa recuperação e muita saúde. E lamentamos profundamente o falecimento de todas as vítimas da Covid-19. Que Deus receba todos em seus braços e conforte os familiares e amigos. Agora vamos para a segunda notícia. Urgente chega um comunicado. No momento em que o Brasil lidera as estatísticas mundiais de mortes diárias por Covid-19. O presidente do Brasil, Jair Bolsonaro, disse nesta semana que em qualquer outro país morre gente. Ouça um trecho do que ele falou. Estamos passando por uma pandemia que em parte é usada politicamente. Não para derrotar o vírus, mas para derrubar o presidente. Todos nós somos responsáveis pelo que acontece no Brasil. Qual país do mundo não morre gente? Infelizmente, morre em qualquer lugar. Queremos é minimizar esse problema. Falou o presidente do Brasil, Jair Bolsonaro. E você, o que está achando do trabalho do presidente do Brasil, Jair Bolsonaro? O que você achou das palavras do presidente? Você concorda com ele? Deixe aqui nos comentários. A sua opinião é muito importante para nós. Agora vamos para a terceira notícia. Triste notícia no SBT. Chega um comunicado da apresentadora Silvia Abravanel, filha do também apresentador e dono do SBT, Silvio Santos, após Covid-19. Para quem não conhece, Silvia Abravanel, também conhecida como Silvinha, é uma apresentadora de televisão, produtora, dubladora, empresária e diretora brasileira. Tornou-se mais conhecida por comandar o programa de televisão Bom Dia e Companhia desde julho de 2015. Diagnosticada com Covid-19, Silvia Abravanel está internada desde segunda-feira, 5 de abril. Ela usou as suas redes sociais para revelar para os seus fãs que também está com pneumonia. Ouça o que ela falou. Bom e abençoado dia para vocês, meus amores. Eu e Tais Correria seguimos bem graças a Deus e graças às orações de todos. Logo, logo, estarei dando ótimas notícias para vocês. Sigo reagindo bem aos tratamentos, principalmente para uma pneumonia que veio junto aí. Mas faz parte, né? Peço de todo o meu coração que cada um de vocês se cuidem e cuidem dos seus familiares. Valorizem a vida, dádiva de Deus, pois até o ar que respiramos é precioso. E temos que agradecer todos os momentos por ele. Sei que parece estranho eu falar isso, pois as pessoas precisam trabalhar. Contas a pagar, colocar alimento em casa. Mas peço também que ajudem Deus e os profissionais de saúde a diminuírem essa covid. Usem máscara, álcool em gel, lisoforme nas roupas, em casa, onde puder. Conversem com pessoas que ainda levam na brincadeira tudo isso. Parem com as badernas, festinhas, eventos clandestinos. Pelo amor de Deus. Valorizem a vida, a sua, de sua família e de todos. Fiquem com Deus e creiam, isso tudo vai passar. Mas agora e desde sempre, depende somente de nossas boas e conscientes atitudes. Beijos de muito carinho, amor, gratidão e saudade. Disse a apresentadora Silvia Bravanel em seu Instagram. Amigos e familiares fazem oração para a recuperação da apresentadora Silvia Bravanel. Mais informações sobre o estado de saúde da apresentadora a qualquer momento no canal. E você, conhece o trabalho da apresentadora do SBT, Silvia Bravanel? Que nota você dá para o trabalho da apresentadora do Bom Dia e Companhia? Deixe aqui nos comentários. A sua opinião é muito importante para nós. O canal Márcio Novaes e seus seguidores desejam melhoras para a apresentadora Silvia Bravanel. Que Deus lhe dê uma boa recuperação e muita saúde. Agora vamos para a quarta e última notícia. Triste o Brasil se emociona. Mônica Martelli chora ao vivo ao falar do ator Paulo Gustavo e faz oração. Ouça o que ela falou. Sou uma mulher forte. Me considero uma mulher forte porque enfrento os problemas. Não finjo que não vejo. Ser forte não é não pedir ajuda. Faço terapia há muito tempo. Tenho ferramentas psíquicas para lidar com a dor e o medo. Mas desculpa. Estou sentindo muito medo de perder um amigo que é meu irmão. A minha irmã que vocês conhecem é a melhor amiga do Paulo Gustavo hoje. Ela é diretora dele. Ela é médica. Ela tem relação multifacetada com o Paulo Gustavo. Porque ela exerce muitas funções. E por ela ser médica e estar ali o tempo inteiro. Ela sabe de todo o leque de complicações. E ao mesmo tempo ela passa otimismo para a gente. Eu pergunto. Como você consegue ter essa força? Ela fala. Mônica eu vou me manter forte até o Paulo Gustavo. Sair pela porta daquele hospital. Depois eu desabo. Disse Mônica Martelli que chora ao vivo durante o programa Saia Justa do canal GNT. Paulo Gustavo é casado com o médico Thales Bretas e pai de dois meninos. Gael e Romeu. Ele está internado com Covid-19 desde o dia 13 de março. Entubado ele passa por um tratamento por ECMO. Técnica de oxigenação por membrana extracorpórea. No último dia 3 de abril. Foi submetido a uma pleuroscopia. Paulo Gustavo segue internado sem previsão de alta médica. O estado de saúde do ator ainda é considerado delicado. Amigos e familiares fazem oração para a recuperação do ator e humorista da Globo, Paulo Gustavo. Mais informações sobre o estado de saúde do ator a qualquer momento no canal. E você, conhece o trabalho do ator e humorista da Globo, Paulo Gustavo? Que nota você dá para o trabalho dele? Deixe aqui nos comentários, a sua opinião é muito importante para nós. O canal Márcio Novaes e seus seguidores desejam melhoras para o ator e humorista Paulo Gustavo. Que Deus lhe dê uma boa recuperação e muita saúde. Se você for novo aqui no canal, peço que se inscreva e deixe o seu joinha para fortalecer o nosso trabalho. E não se esqueça de compartilhar o vídeo. Mais informações do Brasil e do mundo a qualquer momento no canal. Obrigado a todos. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo do canal Márcio Novaes. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho